Música Rafael Silva, nome da decisão! Música Mais fortes, agora tem o Tales, que também cabecega bem, veja o levantamento, vai passando, olha o gol! Gol do Vasco! Música Rafael Silva, aos 46 do segundo tempo! Gol do Vasco! Retoração do Vasco, Júlio dos Santos, quim azul, para o Rafael Silva, ajeitou, bateu, gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Um herói, ele repete a dose! O Rafael Silva! Para ouvir a explosão da massa do gigante da colina! Vamos ver esse ataque aí, lá vem Bernardo, lá vem Vasco, para o Rafael! Encara a marcação, Rafael bateu para o gol! Finalização do Rafael Silva, passou perto, olha a curva saindo do goleiro! E o passe, ele se atrapalhou tudo, quando tentou tocar a bola para o Arturo Maia! Contra-ataque do Vasco! A bola do Rafael Silva para o Serginho, invadiu o Serginho! Pênalti! O Serginho tocou para o Rafael Silva, que devolveu para o Serginho, e arrancou! Vindo para cá! Bernardo! O passe saiu para Rafael Silva, ele tentou se livrar do zagueiro! Gol! Rafael Silva! Para o Vasco! Rafael Silva bateu com estilo, bateu com categoria! No segundo tempo, Bernardo partiu para a cobrança, vem o desvio para trás! GOOOOOOOL! Rafael Silva! Para o Vasco! Para o Vasco! Para o Vasco! Para o Vasco! Além do Vasco! GITRO! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí O Vasco é campeão. O Vasco é campeão. E aí